Você já viu o vídeo de uma menina comendo uma manga verde no meio de uma discussão entre duas garotas? Se você não viu ainda, dá só uma olhadinha no vídeo. Eu descobri quem é essa garota do vídeo e eu vou te contar tudo sobre ela no vídeo de hoje. Ficou curioso? Então continua aí pra você saber quem é a garota do vídeo. Fala seus virgens! Tá começando mais vídeo pra você aqui no meu canal. Seguinte mano, vai deixando seu like porque se você deixar o like a sua mãe vai te dar 20 reais. E já se inscreve aqui no canal pra gente bater a meta de 7 mil inscritos. Então, bora pro vídeo. Tá circulando na internet um vídeo de uma menina. No vídeo ela está vendo uma discussão entre duas garotas. Mas ela está assistindo essa briga de uma forma diferente. Ela está vendo a briga e comendo uma bela manga verde. Pelo amor de Deus, cara. Dá só uma olhada no vídeo. Não, qual foi o nome? Ei, que hora eu tô acarpanhando? A porra desse cara. No momento que tu voltou e botou a agenda do teu lado. Não tá gravando? Pelo que você viu, ela está comendo uma manga. E ela faz algumas caretas. Pois a manga deve estar bastante azeda. Por conta disso, por conta das caretas. Ela virou meme. Creio que você viu esse vídeo já. E deve ter ficado curioso pra saber quem é essa garota. É verdade. Ela se chama Eduarda. Ela tem apenas 11 anos. E ela mora lá no Acre. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Eu acabei encontrando o Instagram dela. E lá no seu Instagram, ela tem mais de 20 mil seguidores. Se você quer seguir ela, o Instagram dela vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai lá, segue ela. Vai lá na foto dela e comente o seguinte. Eu vim pelo canal João Paulo Grandão. Beleza? Este vídeo está sendo patrocinado pela Firenet. Firenet é seu provedor de internet. Banda larga com qualidade. E ainda é autorizado pela Anatel. Solicite já a sua instalação. 8933-9049. Firenet. Seu provedor de internet. Banda larga com qualidade. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, mano. Não custa nada. É de graça. Eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo. No momento que tu voltou e botou a agenda do teu lado. Não tá gravando? No meu lado? Ela ficou. No momento que tu voltou. No momento que tu voltou. No momento que tu voltou. Chega! No momento que tu voltou.